Vamos ver a superfície mesial do cérebro. Quando olhamos a superfície mesial do cérebro, nós podemos facilitar a compreensão se nós entendermos que ela está disposta como se fosse três camadas superpostas. Uma camada mais inferior formada pelo corpo caloso, uma camada média formada pelo giro do síngulo se continua com o giro paripocampal, formando parte do sistema límbico e uma parte mais externa. Então, três camadas. O corpo caloso é separado do giro do síngulo pelo sulco do corpo caloso. O giro do síngulo é separado do restante do cérebro pelo sulco do giro do síngulo. Esse sulco, na sua porção posterior, é voltada superiormente à chamada de ramo marginal. O ramo marginal é importante porque ele vai interceptar, na grande maioria dos casos, o giro pós-central na superfície lateral do cérebro. Então, ele tem um valor localizatório quando nós olhamos para a superfície mesial. Ele está localizado, geralmente, ao nível do esplênio do corpo caloso. Existe um outro sulco que se origina, mais ou menos, ao nível do corpo do corpo caloso, que se origina do giro do sulco do síngulo, que é o ramo paracentral. O ramo paracentral vai delimitar o lóbulo paracentral entre o ramo paracentral e o ramo marginal. Tudo que está localizado anteriormente ao ramo paracentral é correspondente à porção mesial do giro frontal superior e recebe também o nome de giro frontal mesial. No giro frontal mesial, na sua porção mais anterior, nós podemos distinguir dois sulcos, que são os sulcos rostrais superior e rostral inferior. Na porção mais anterior do giro frontal, nós vamos encontrar o giro reto, que é um desses giros que faz parte tanto de uma superfície quanto de outra. Nesse caso, faz parte tanto da superfície basal do lobo frontal quanto da superfície mesial. É interessante notar que os sulcos, como que se afastam num padrão radiado a partir do giro, a partir do sulco do síngulo. Apesar do sulco do síngulo terminar ao nível do ramo marginal, nós podemos imaginar uma continuação desse sulco através do sulco subparietal. O sulco subparietal tem uma forma que é comparada com uma letra H e ele, então, pode ser considerado como se fosse, a sua porção inferior pode ser considerada como se fosse uma continuação do sulco do síngulo, separando o sistema límbico do restante do cérebro. Ainda nesse padrão, seguindo essa forma radiada, nós vamos identificar o sulco parietal occipital e o sulco calcarino. O sulco calcarino geralmente tem essa forma com uma convexidade voltada para cima e ele é interceptado pelo sulco parietal occipital, que divide o sulco calcarino numa porção anterior e numa porção posterior. O sulco calcarino e o sulco parietal occipital delimitam o cúneus e o sulco parietal occipital e o ramo marginal do sulco do síngulo delimitam o pré-cúneus. O giro do síngulo se continua posteriormente na porção posterior do esplênio do corpo caloso como o ístimo do giro do síngulo. E ele se continua inferiormente no lobo temporal, o ístimo do giro do síngulo se continua inferiormente no lobo temporal como o giro parietal, desculpe, como o giro para hipocampal. Inferiormente ao sulco calcarino, nós identificamos o giro lingual. O giro para hipocampal é separado do giro fusiforme pelo sulco colateral. E na porção anterior, o giro para hipocampal volta-se para trás formando o uncus. Nessa porção do uncus, nós podemos identificar o sulco uncal. Essa é uma visão da superfície mesial com a foice ainda intacta. Nós podemos ver que a foice recobre a superfície mesial quase que inteiramente e na porção mais posterior, ela chega até ao esplênio do corpo caloso. Mas à medida que nós vamos nos dirigindo mais anteriormente, ela tem uma abertura variável que faz com que a porção mais anterior da superfície mesial, quando dissecada durante a cirurgia, às vezes, nós podemos encontrar, então, pequenas aderências entre as duas superfícies mesiais, exatamente por conta dessa abertura anterior da foice. Legenda Adriana Zanotto Removida a foice, nós podemos ver a superfície mesial com as artérias e veias. A artéria que vai irrigar grande parte da superfície mesial é a artéria cerebral anterior. Essa artéria pode ser dividida em cinco segmentos. O primeiro segmento da artéria cerebral anterior é aquele que se origina da carótida e vai até a artéria comunicante anterior, chamado segmento A1. O segundo segmento vai da comunicante anterior até a porção próxima ao joelho do corpo caloso. Essa porção se denomina A2. A porção A3 é aquela que circunda o joelho do corpo caloso. Tanto a porção A2 quanto A3 também é chamada de porção ascendente. Vamos ter ainda a porção A4 e A5, que é chamada porção horizontal, que é aquela correspondente à porção final da artéria cerebral anterior. Ao nível do joelho do corpo caloso, comumente existe um ramo, que é o ramo caloso marginal da artéria cerebral anterior, que cursa ao longo do sulco do giro do síngulo e que para ser classificado como artéria caloso marginal tem que dar de dois, pelo menos de dois a três ramos importantes ao longo desse sulco. Essa é uma visão anterior da superfície mesial, onde nós podemos ver a artéria cerebral anterior e as diferentes origens da artéria caloso marginal. A origem da artéria caloso marginal é importante porque frequentemente aneurismas estão situados na origem dessa artéria. Então, nós podemos ter uma origem já na porção horizontal da cerebral anterior, como nesse caso, e uma origem bem mais inferior, como no caso do lado esquerdo da nossa figura, onde ela está localizada muito mais inferiormente. Podemos aqui identificar também o joelho do corpo caloso, o sulco do caloso, o giro do síngulo, o sulco do giro do síngulo e as porções mais anteriores do giro frontal mesial. Essa é uma visão em maior aumento da região da artéria comunicante anterior. A artéria comunicante anterior fornece, geralmente, pequenos ramos perfurantes, que podem ser chamados de ramos hipotalâmicos e, às vezes, esses ramos podem se originar de uma artéria maior, que se origina da comunicante anterior, como no caso desse slide, onde essa artéria chega até ao joelho do corpo caloso e, no seu trajeto, manda pequenos ramos arteriais. E aqui nós estamos vendo também a lâmina terminalis. Indo para a porção mesial do lobo temporal, nesse slide nós estamos fazendo uma retração do giro para-hipocampal, mostrando essa superfície mais posterior do giro para-hipocampal, que é uma superfície lisa, onde repousa o pulvinar do tálamo e que é chamado de subícolum. Além disso, nós podemos identificar o giro denteado lateralmente ao subícolum e, mais superiormente, nós podemos identificar a fímbria e a fissura coroideia. A fissura coroideia é a fenda existente entre o tálamo e o fórnex. E aqui nós podemos identificá-la entre o tálamo e a fímbria, que é essa porção mais inferior do fórnex. Essa é uma dissecção que nos mostra as estruturas temporais mesiais de uma visão superior, onde foi dissecado o corno temporal e a face superior do lobo temporal. Nós podemos identificar o corno temporal, o hipocampo, o giro de Heschel, o plano polar e o plano temporal. É importante notar que o hipocampo, na sua porção anterior e posterior, está voltado medialmente, enquanto que o corpo do hipocampo tem a mesma direção do corno temporal. Na sua porção posterior, o hipocampo, macroscopicamente, como que encontra o calcaraves, formando, dando essa forma triangular do assoalho do átrio ventricular, que é o chamado trigono colateral. Na porção anterior, nós podemos identificar os pés hipocampais e podemos ver como que a cabeça do hipocampo pode ser dividida em duas porções. Uma porção intraventricular e uma porção extraventricular, que é aquela que vai formar a porção posterior do húncus. Olhando ainda para a porção mesial do lobo temporal, nós podemos identificar o subícolum, o giro denteado e a fímbria. O ponto coroideo inferior, que é o ponto mais inferior da fissura coroideia, está localizado logo atrás da cabeça do hipocampo e logo atrás do húncus. Essa é uma visão da mesma estrutura, agora medialmente. E nós podemos ver o sulco uncal, a porção posterior do húncus. O húncus pode ser dividido em uma porção anterior e uma porção posterior. Na porção anterior, nós vamos identificar um sulco, que é o chamado sulco anular, que delimita superiormente o giro semilunar. Ainda na porção anterior, voltada medialmente, nós temos o chamado giro ambiens. Aqui podemos identificar também o subícolum, o giro denteado e a fímbria. Essa é uma visão mais inferior, mostrando novamente o sulco uncal, o subícolum, o giro denteado e a fímbria. E aqui, na porção inferior do giro para-hipocampal, nós podemos identificar a impressão da tenda. Anteriormente, aqui vemos a porção anterior do húncus, com o sulco anular e o giro semilunar. E aqui, a porção posterior do húncus. Essa porção posterior apresenta uma superfície que está voltada posteriormente e uma superfície inferior que é parcialmente coberta pelo giro para-hipocampal. Visão mais superior, mostrando as mesmas estruturas, aqui o sulco anular e o giro semilunar e o giro ambiens. E nós podemos notar como a cabeça do hipocampo se continua com a sua porção ventricular numa porção extraventricular, que vai formar esta parte da porção posterior do húncus. Aqui, nós estamos vendo uma visão um pouco mais inferior, mostrando a impressão da tenda, o giro ambiens, o sulco anular, o giro semilunar e a porção posterior do húncus. Na porção posterior do húncus, nós vamos identificar três outros giros. De anterior para posterior, nós vamos identificar o giro ensinado, a banda de Giacomini e o giro intralímbico. Legenda Adriana Zanotto Essa é uma visão basal, mostrando o giro para-hipocampal, o húncus e o sulco uncal. Para demonstrar, para mostrar a superfície inferior e posterior do húncus, nós vamos realizar uma dissecção, removendo a parte do giro para-hipocampal, que recobre a porção inferior e posterior do húncus. Isso foi realizado nessa figura, mostrando a porção posterior e inferior do húncus. De anterior para posterior, nós temos o giro ensinado, a banda de Giacomini, a banda de Giacomini, na verdade, histologicamente, corresponde à continuação do giro denteado, e mais, posteriormente, o giro intralímbico. Essas porções, estes três giros, correspondem à porção extraventricular da cabeça do hipocampo. Aqui podemos começar a notar o início da fímbria e aqui o início da fissura coroideia. Logo, posteriormente, a cabeça ao húncus, nós vamos encontrar, próximo ao ponto coroideu inferior, o corpo geniculado lateral, que faz parte do pulvinar do tálamo. A artéria relacionada à porção mesial do lobo temporal é a artéria cerebral posterior. Depois, vamos ver também a coroideia anterior, que está relacionada ao húncus. A artéria cerebral posterior se origina da porção alta da artéria basilar e dá a volta ao tronco cerebral. No seu início, ela está relacionada ao sulco uncal e, à medida que ela descreve a curva ao redor do tronco cerebral, ela manda, tipicamente, três ramos temporais inferior, o ramo temporal inferior anterior, médio e posterior. Geralmente, o posterior é o mais importante. Após dar a volta ao tronco cerebral, ela descreve uma concavidade voltada para dentro e, depois, ela entra no sulco calcarino, onde ela vai se dividir em artéria calcarina e artéria parieto-occipital. Nesse slide, nós podemos também identificar um ramo da artéria cerebral posterior, que é a artéria coroideia pósteromedial, que, característicamente, quando vista na angiografia lateral, ela descreve esta forma de um número 3, ao entrar para a porção, para o teto do terceiro ventrículo. A artéria cerebral posterior, no seu segmento inicial, que é o segmento P1, que vai desde a origem da basilar até a artéria comunicante posterior, possui vários ramos que se dirigem à substância perfurada posterior, que são as artérias tálamoperfurantes posteriores. A artéria tálamoperfurante anterior é aquela que se origina da artéria comunicante posterior e que também leva o nome de artéria premamilar. A medida que a artéria cerebral posterior descreve a curva ao redor do tronco cerebral, ela pode ser dividida em dois outros segmentos. O segmento P2A, que é aquele relacionado com o pedúnculo cerebral, e o segmento P2P, que é aquele posterior ao pedúnculo cerebral. Esses dois segmentos, nesses dois segmentos, nós vamos encontrar vários ramos da artéria cerebral posterior. Aqui, nesse exemplo, foi dissecado o corno temporal, nós estamos vendo o plexocoroide, o uncus, a porção posterior do uncus e a fímbria. Estamos vendo alguns ramos que se direcionam ao uncus. Aqui, em maior aumento, mostrando esses ramos. E aqui podemos ver também o curso da artéria coroideia anterior. A artéria coroideia anterior se origina da carótida, da artéria carótida. Ela se direciona inicialmente, medialmente, e depois ela volta, após passar pelo trato óptico, ela se direciona novamente, lateralmente, se dirigindo na porção mais superior do uncus e até atingir o ponto coroideu inferior, onde ela vai irrigar o plexocoroide. Aqui podemos ver também esses ramos que se direcionam ao uncus, originados da cerebral posterior. Aqui podemos ver também ramos da artéria cerebral posterior que se direcionam à região do pulvinar do tálamo. O maior desses ramos, próximo ao corpo geniculado, recebe o nome de artéria tálamo geniculada. Nesta dissecção, nós estamos vendo o uncus, o corno temporal aberto com o plexocoroide, a fímbria, e nós estamos vendo alguns ramos da artéria cerebral posterior que estão penetrando na fissura coroideia. Esses ramos são as chamadas artérias coroideias posterolaterais. Nesta outra dissecção, nós dissecamos o corno temporal, abrimos, preservando a cabeça do hipocampo. Aqui fica nítido como a cabeça do hipocampo se continua com a porção posterior do uncus. E nós preservamos também um pouco do giro denteado. E estamos vendo pequenas artérias originadas da artéria cerebral posterior que se direcionam ao giro denteado, que são as chamadas artérias hipocampais. Aqui podemos ver também esse ramo posterior, que é aquele ramo temporal inferior da artéria cerebral posterior. Esse ramo, ele entra ao longo do sulco colateral que aqui foi secado. Aqui um maior aumento, mostrando as artérias hipocampais, pulvinar do tálamo, e aqui a porção posterior da artéria cerebral posterior. Então, nós vimos que existia a porção AP1, P2, P3, desculpa, P2A, P2P, e aqui, após ela circundar o tronco cerebral, ela tem uma porção cisternal, que é essa porção que é mais voltada medialmente, que é a porção P3. Após essa porção cisternal, nós vamos ter a porção P4, que é aquela já no sulco calcarino, onde ela se divide num ramo calcarino e um ramo parieto-occipital. Aqui é aquele ramo, ainda aquele ramo temporal posterior. Nessa dissecção anterior, nós estamos vendo uma dissecção do polígono de Willis, com o corno temporal aberto do lado esquerdo da nossa visão, e nós podemos ver a origem da artéria coroideia anterior, descrevendo aquele trajeto onde ela primeiro se direciona medialmente, depois se volta lateralmente e se direciona ao ponto coroideu inferior. Aqui nós podemos ver a relação da coroideia anterior com essa porção anterior do húncus. Nós podemos identificar aqui o sulco anular e o giro semilunar na porção anterior do húncus. E podemos ver a artéria cerebral posterior e a relação da artéria cerebral posterior com o sulco uncal. Olhando para as estruturas temporais mesiais, nós identificamos o subícolum, o giro denteado, aqui as artérias hipocampais e a fímbria. Mesmo as estruturas podem ser vistas do lado direito com a artéria coroideia passando na porção superior do húncus. Aqui em maior aumento, nós vemos as artérias hipocampais, o giro denteado, o subícolum e a artéria coroideia anterior. Essa é uma visão lateral, onde nós podemos ver essa relação arterial, que é extremamente importante. Aqui a artéria cerebral posterior, o sulco uncal e aqui a coroideia anterior passando na superfície anterior do húncus. E aqui na sua porção mais posterior, entrando no ponto coroideu inferior. Seguindo a artéria cerebral posterior, nós podemos ver os ramos temporais inferiores. e ainda seguindo na sua porção posterior, podemos ver o ramo calcarino e o ramo parieto occipital. Aispares, a artéria cerebral posterior, o ramos porção superior. Seguindo a artéria cerebral posterior, podemos ver os ramos temporais, os ramos temporais do húncus e o ramo calcáreiro. Os ramos temporais do húncus e o ramo calcáreiro. E a artéria cerebral anterior, podemos ver os ramos temporais de sábios e o ramo calcáreiro. Obrigado.